E lá vem mais um lançamento da sequência do DJ Rony Pedra, o gatinho das gatinhas e ponto final. DJ Rony Pedra, tocando as músicas mais pedra da cidade. DJ Rony Pedra, tocando as músicas mais pedra da cidade. E no comando total, DJ Rony Pedra, o charme das gatinhas e ponto final. DJ Rony Pedra, tocando as músicas mais pedra da cidade. E lá vem mais um lançamento da sequência do DJ Rony Pedra, o gatinho das gatinhas e ponto final. DJ Rony Pedra, tocando as músicas mais pedra da cidade. E no comando total, DJ Rony Pedra, o professor que dá aula pra concorrência. E no comando total, DJ Rony Pedra, o charme das gatinhas e ponto final. DJ Rony Pedra, tocando as músicas mais pedra da cidade. E no comando total, DJ Rony Pedra. E no comando total, DJ Rony Pedra, a concertação da cidade.